Música Olá, começa agora mais um painel econômico, uma parceria da Acom TV USP Piracicaba e da empresa júnior de economia e administração da Exalc. Você confere hoje os principais índices de 2014. Mas antes, vamos ver se a população notou essa diferença. Você notou uma diferença no preço dos produtos durante 2014? Com certeza. Subiu e subiu bem, né? O salário estacionou, mas a alimentação subiu muito. Cada vez que você vem no supermercado com o mesmo valor, você está levando a menos. Você nunca consegue comprar as mesmas quantidades, então está tudo embutido no preço, com certeza. De acordo com a EGEA, todas as categorias analisadas apresentaram um aumento significativo. Quem está nos acompanhando hoje é o Guilherme para falar sobre o que motivou esse aumento. A categoria higiene pessoal apresentou um aumento de cerca de 15%. Por que isso ocorreu? Porque todos os produtos analisados na categoria tiveram aumento. E o mais expressivo foi o desodorante. E a limpeza doméstica, como ficou? Essa categoria seguiu a tendência da higiene. Todos os produtos tiveram aumento. Sendo que o mais significativo foi o do sabão em barra, que aumentou cerca de 21%. Agora vamos ver como ficou o preço dos alimentos. O preço dos alimentos também apresentou aumento em 2014, cerca de 10%. Guilherme, qual foi o produto que apresentou maior variação? O produto com maior variação foi a batata, que aumentou cerca de 90%. E grande parte desse aumento foi em consequência da estiagem, o que dificultou a colheita e o plantio da nova sala. Em relação à participação da cesta básica no salário mínimo, como que isso vai afetar no bolso do consumidor? A cesta básica atualmente está representando 63% do salário mínimo, um pouco a mais do que no ano de 2013. E isso afeta o consumidor porque ele fica com menos recursos para investir em outras atividades. E se compararmos a variação da cesta básica com outros índices, como por exemplo a taxa Selic? A taxa Selic terminou o ano em aproximadamente 12%. Então isso mostra que mesmo a cesta básica tendo aumentado, ainda está abaixo de outras taxas importantes no nosso país. Tá bom, muito obrigada Guilherme. O Renal Econômico de hoje fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição. Até o mês que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho